Galera, a Global Cards agora está com as novas promoções em Xbox Game Pass Ultimate, pagando no Pix, 5% de desconto comprando os Gift Cards e com um novo catálogo de jogos disponíveis com mais de 250 títulos. Não perca essa oportunidade e adquira já. Rapaziada, nova atualização para o Need for Speed Unbound, só que dessa vez uma atualizaçãozinha apenas para PC, porque é uma atualização do mod da Project Unite. A atualização 1.2, que traz para a gente aí uma nova dificuldade com os policiais. Todos os conteúdos do volume 7 e volume 8 estão disponíveis totalmente de graça para a gente poder usar aqui no jogo. Aquelas novas rodas que saíram que tinham um tamanho único, agora são customizadas, a gente consegue deixar ela menor ainda ou deixar ela muito grande. As peças para nova Porsche, como as peças de polícia estão disponíveis. Tem também como a gente customizar os carros de policiais, colocando body kits. Trocas de motores, entre eles aí motor de Lexus LFA, de Toyota Supra, né? O 2JZ. E por falar em som de motor, galera, olha como é que está o som desse Pagani, galera, com o V12 do Ruiara BC. Olha isso, mano. Que coisa linda, tá? Olha só. Tá muito da hora, né, galera? Tá muito gostoso esse som desse motor, cara. Tá muito, muito gostosinho. Muito bom, muito bom. Mas, ok, ó. Vamos lá. Bem-vindo aqui, né, ao Project Tonight Unbound. Aqui está agradecendo a gente por ter baixado o mod. Aqui está informando a gente que tem novos visuais, né, novos presets de visuais disponíveis. Cloud Midday, tem o Soft Overcast, tem o Black Midnight, tem outros, né, o Willey Dusk. Vou tentar deixar o link para download aí na descrição para vocês, tá? Que por enquanto eu ainda não tenho o link, mas acredito eu que quando o vídeo for postado, né, eu vou conseguir aí o link para colocar para vocês e vamos lá aqui no modo história, tá? Porque a maioria das atualizações é no modo história. Bom, eu já estava aqui com o meu GTR do vídeo passado, rapaziada. Mas aqui em compra e venda, consigo vir aqui nos carros personalizados, tá? E já comprar todos os carros de DLC que teve aí passados e os da DLC do volume 8 também, ó. Como o caso aqui da Porsche, já toda customizada. A outra, né, Porsche, customizada também de polícia. Até mesmo o carro do Piloto X, né, que é o do final das ligas, né, de Racing, do Hot Pursuit. A Lotus Evija, tá? Com a customização normal, a customização da Speed Hunters. E também a Lamborghini Diablo SV do Moro Roche, né, que tem aqueles LEDs embaixo e tudo mais. Bom, vou pegar aqui o Pagani, tá? Que é o do Piloto X. Eu vou ver se dá para a gente fazer uma customização nele das rodas, né? Mostrar para vocês aqui que todas as rodas agora dá para fazer o ajuste de altura. O ajuste, né, do tamanho, deixar menor ou maior. Só que no caso, as rodas aparecem apenas para alguns carros, né? Agora que eu fui lembrar disso. Ah, não. Aqui aparece para esses carros também, ó. Que nem essa roda aqui, essa roda aqui, ó. Dá para deixar ela grande e mais pequenininha também. As rodas de LED e tudo mais, ó. Tá tudo desbloqueada, rapaziada. Todas as rodas desbloqueadas no jogo. E os carros de polícia, eles também estão aqui, ó, liberados para a gente comprar na loja de carro, tá, ó. Normais aqui, eles estão aqui disponíveis. Eu consigo comprar, por exemplo, essa Porsche aqui, ó. Vira aqui no estilo carroceria e eu consigo trocar, tá, o kit dela. Eu consigo colocar fenders aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo colocar fenders no carro. Isso aqui é legal, cara. Eu também consigo comprar essa Porsche normal, tá, galera? E colocar o kit da polícia nele. Só que aí não vai ter aquele nitro infinito que tem os carros da polícia. Eu consigo colocar as grades aqui na frente. Vou fazer aqui bem rapidinho, só para mostrar para vocês mais ou menos como que é, tá. Vamos colocar esse divisor aqui. Aqui nos canais laterais, vamos colocar esse. Aqui nas rodas, eu vou colocar essa roda nova. Pneu, eu vou colocar esse pneu aqui. Pra lateral, vou colocar da Speed Hunters também, né. Porque o fender traseiro, eu vou colocar Speed Hunters. Então, vai combinar. Fora choque traseiro, eu só tenho como colocar essas barras. Eu vou colocar também. Dá para mexer aqui no escapamento, rapaziada. Eu vou colocar esse escape, que é o da Speed Hunters também. Difusor, tem como colocar também, ó. Vou colocar esse. Tampa do porta-malas, tem como remover. E aerofólio, dá para colocar também aerofólio no carro de policial, rapaziada. Isso aqui é legal, hein. Vou colocar esse aero aqui, ó. E até mesmo no teto, dá para colocar essas anteninhas no teto, tá vendo, ó. Anteninha, meio que uns sinais, né, de rádio. Aqui na roda traseira, eu vou colocar a mesma roda da dianteira, tá. Que é essa roda aqui, ó. E no pneu, eu vou colocar o mesmo pneu também do dianteiro, galera. No retrovisor, tem como você trocar o retrovisor, ó. Ou acrescentar no retrovisor do lado, né, essas luzes de polícia. Eu vou acrescentar essas luzes de polícia. Só não sei aqui, galera, se tem como fazer a edição do Stance. E dá para fazer a edição do Stance, galera. Deixar aqui o carro inclinado. Deixar ele, tipo, estilo drag, ó. Se eu fosse deixar ele estilo drag, eu ia baixar aqui a frente, né, ó. Ia levantar um pouco a altura mais do carro. Ia negativar só um pouquinho a roda traseira. Negativar... Aliás, alargar a roda dianteira. Alargar a roda traseira. Diminuir a expressão do pneu dianteiro. E aumentar ao máximo a expressão do pneu traseiro, rapaziada. E aí ele ficaria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Como se fosse de drag, né. Mas eu não vou querer um carro de polícia de drag. Então eu vou deixar, galera, desse jeito aqui, ó. Um carro de polícia socado, né. Na fixa. Olha isso, cara. Que absurdo, mano. Acho que para chamar um pouquinho mais da atenção, né. É deixar a cor dessas rodas brancas. Aí agora sim chama bem a atenção, mano. Olha isso aqui. O que é isso, hein. Os efeitos de pilotagem aqui também tem aqueles novos, né. De polícia. Que é esse daqui. Ou esse. Ou até mesmo esse daqui, ó. Eu particularmente gosto de usar esse aqui, ó. Vermelhinho. Ou até mesmo esse aqui, ó. Azulzinho. Mas eu prefiro vermelho. Tem também as projeções, né. Que dá para a gente usar aqui de todas as atualizações. Estão todas desbloqueadas. Até mesmo as de policiais, né. Ou do Edge. As logos, né. Ó. De polícia e tal. Eu vou colocar esse daqui, ó. Essa logozinha da polícia. Eu sei que não vai mostrar tanto assim. Mas eu vou colocar um neão que imita aí um neão de polícia. É mais ou menos esse daqui, rapaziada. Só que só fica nas laterais, né. Então eu vou colocar esse daqui, ó. Esse daqui. E agora para a performance. Eu não sei se tem como a gente trocar o motor. É, e tem. Dá para deixar aqui um 2J ou o motor da Porsche mesmo. Eu vou colocar um 2J nesse carro, rapaziada. Afinal de contas, né. É para isso que servem os mods. E esse carro, galera. Com esse 2JZ. Ficou com 1.233 de potência. E com torque de 1.290. Quase 1.300, tá. Não ficou assim tão, tão, tão forte, né. Mas ficou fortinho. Vamos aqui em jogar. E vai estar de noite. Se eu não me engano, aquele midnight, né. Bem escuro, tá, rapaziada. E como eu coloquei o mod de polícia. A minha intenção aqui é chamar bastante a atenção dos policiais. Então, tipo. Deixa eu ver uma corridinha aqui. Que vai me dar bastante level de hit. Bom, vamos sair aqui. E eu procuro uma corridinha para fazer. Eu faço ela bem rapidinha. E tento pegar aí um level 3, level 5 de hit. Para vocês verem como é que está realmente, né. A dificuldade dos policiais, cara. E o som desse 2J, tá coisa linda, hein. Eu sei, tá, galera. Eu sei que é um pecado colocar um 2J, né. Numa Porsche, cara. Mas. É mod, né, mano. É mod. E, ó. Não tá ligando o giroflex. Eu jurava que ia ligar o giroflex. Mas tá só buzinando. Que, por sinal, olha essa buzina, né. Ah, faltou ligar o giroflex, cara. Faltou ligar o giroflex. Mas, beleza. Vamos fazer uma corridinha aqui. Porque eu quero, né. Alcançar esse level 3, pelo menos, de hit. Tá, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vim aqui nesse encontro. Deixa eu entrar aqui. Vou pegar qualquer corridinha. Só para a gente pegar um level apenas de hit, né. Vamos lá. Eventos. Vamos puxar. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Ride by Rideau 2. Que é a nossa Porsche. Bora que bora. Vamos apostar no ACEP. E vamos. O layout das corridas ali estavam meio bugados, né. Eu não sei se é só para mim, né. Esse bugzinho. Porque eu tô jogando a versão do mod antecipada, né. Ah, eu não sei se vocês vão arrumar isso. Ou se não é bugado desse jeito. Porque para mim, cara. Eu dou muito azar, tá, galera. Eu dou muito azar. Para mim sempre aparece um bug, cara. Para você ter ideia. Eu já tô aqui mais ou menos há uma hora tentando fazer com que o jogo funcionasse corretamente. Sem crachar. Porque ele estava crachando muito, mano. Mas muito mesmo, tá. Muito mesmo. De verdade. A física também. Eles mexeram na física do jogo, tá. Então tá bem gostosinha. É uma pena que não vai para o modo online essa física. Nem poderia, né. Porque ficaria muito roubado. Eles mudaram ali o... Ai, caraca. As cores, né. Do nitro e tal. Tá tudo no clima de hot pursuit mesmo. E outra coisa também, né. Eles tiraram aquela animação. Aquela câmera de animação de colisão, sabe. Tá vendo? A pessoa bate em você. Seu carro não sai capotando. Aí entra aquela cutscene e tal. Não tem mais aquilo. Para mim eu acho melhor, tá, galera. Não ter essas cutcinezinhas. Tá vendo? Aqui já era para entrar aquela cutscene já. Oi, caraca. Ali já era para entrar aquela cutscene. É, e eu comprei o carro de polícia. Ele não está com o nitro infinito, né. Não está com o nitro infinito. E nem liga o giroflex. É bizarro, né. Era para ter ligado. Não sei se é bug desse carro. Depois eu converso com eles, né. Para ver certinho. Caso vocês queiram, tá, galera. Agora que eu trago aí mais vídeos para mostrar mais do mod. Comenta aí embaixo, tá, galera. Comenta aí embaixo para eu precisar saber se vocês vão querer ou não. Que aí eu trago mais vídeos. Com mais customização. Caraca, irmão. Calma aí, borracha. Esse Lyric aqui, ele está muito apelão, galera. A dificuldade também dos bots foram aumentadas. Só que eu estou curioso mesmo para ver. É a dificuldade dos policiais. Aliás, eu já vi, né. Está muito difícil. Mas eu queria mostrar para vocês. Vamos terminar a corrida, que ela é bem grandinha. Vamos lá, bora. E essa corridinha aqui, tá, galera. Eu não sei te dizer se ela é uma corrida nova do jogo, né. Da atualização do Hot Pursuit. Ou se ela é uma corrida nova do mod. Mas eu mesmo nunca tinha feito essa corrida. Até porque também eu fiz as corridas do Hot Pursuit. É, de uma classe só, se eu não me engano. Para fazer as missões lá e tal. No modo online. No modo história, eu não cheguei a fazer nada, tá. Mas nada mesmo. Bom, rapaziada. Consegui fazer aqui as corridinhas, né. Alcancei o level 5 de hit. E agora eu estou bem curioso para ver como é que vai ser, tá. Já me falaram que é muito difícil. Mas eu não sei ainda ao certo. Vou fazer uma viagem rápida aqui na cidade, galera. Que eu acho que vai ser um ponto que eu consigo, tipo, atrair mais policiais. Vamos ver aqui se eu consigo achar um policial aqui para a gente bater nele, né. E chamar a atenção. Quando a gente quer, não aparece um policial, né, mano. Quando a gente quer, não aparece um. Bom, vamos ficar procurando. Vamos procurar. Bom, acabamos de encontrar um policial aqui, rapaziada. Vamos deixar ele ver a gente. Aê. Viu a gente, beleza. Bora, bora, né. Partiu. Partiu, rapaziada. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, cara. Estou bem curioso, mano. Vambora, vambora. Tem um policial aqui atrás de mim, mas não tem, ué. Ah, ele estava embaixo. Esse estava embaixo. Tem outro aqui. Toma. Eu vou destruir eles, né. Tem dois, tem dois helicópteros na minha cola. Que isso. Tem um blindadão já ali vindo. Oi, caraca. Eu não vi essa barreira, mano. Não vi essa barreira. Reforços. Tem um helicóptero atrás de mim, véi. Helicóptero já está galo dão já atrás. Tem outro aqui. Ah, eu não sei se eu ia bater. Fiquei com medo de bater nele. Toma. E aquele tapa, passou dois blindados para lá. Blindado assim, né. Dois daqueles, dois daquelas Raptor. Mais um helicóptero. Na cidade aqui, ó. Na cidade não. Nessa parte da rodovia era fácil de fugir, mano. Vamos ver agora, né. Ó, eles estão agressivos já, mano. Nossa, eu dei um tabef ali nele, ali, cara. Oi, caraca. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Tem um tabef no policial ali, galera. Mas não adiantou nada, não. Não adiantou nada, mano. Nossa, e os policiais voando, mano. Que isso, cara. Que loucura, véi. Tá tensa, hein. Tá tensa. Era bem fácil de fugir aqui na rodovia, hein. Bem fácil. Vou acelerar. Ai, caraca. Nossa, mano. Nossa, cara. Nossa, rapaziada. Eu vou ser preso. E eu tenho 454 mil no banco, hein. Opa. É, tem um ali na frente. Mas ele não me viu. Ih, rapaziada. Ah, ele viu sim. Ele me viu, ele me viu. Ui, caraca, não me... Volta, volta, volta. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Realmente tá mais intensa, tá? Mas não tô sentindo assim tão mais difícil, tá? Pra ser sincero com vocês. Eu não tô sentindo assim tão, tão mais difícil, não. Mas tá mais intensa. Bem mais intensa. E eu passei por um poço lá atrás, não passei, né? Passei pelo poço, mas não entrei dentro, né? Meu carro já limitando. Tem pressão na minha cola. Bora. Vai ser difícil fugir, mano. Vai ser difícil fugir. Não! Não! Mano! Tá de sacanagem que eu fulei meu pneu, cara. Tentei desviar, mas não deu, mano. Vai, vai. Bora, bora. Não! Não! Vou ser preso, mano. Ai, cara. Eu vou ser preso. Meu carro já tá quase... Não! Não! Ah, velho. Vibração ali, mas ok, né? Mas é o que eu falei pra vocês. Não tá muito mais difícil do que estava. Mas ela tá mais intensa, sabe? E eu perdi 454 mil de grande, né? Mas, galera, de verdade, se vocês querem aí que eu traga mais vídeos de Nifor Speed Unbound aqui com esse mod da Project Unite, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Não sei, né? Comenta aí também o que eu devo trazer. Tem alguns modos, né, de iluminação de dia, de tarde, de noite, que eu não mostrei pra vocês também, que dá pra mostrar. Até porque eu não quero muito que estragar a sua experiência na hora que você for baixar aí pra ver, né? Mas eu já falo pra vocês que o modo de dia tá muito, mas muito bonito. Não esqueça o like que é bem importante. Se inscreva, ativa o sino. Te vejo no próximo. Um grande abraço e valeu!